Sandro, esse aqui é o seu Atari 7800, o aparelho já está pronto, muito bonito, perfeito, sem nenhum detalhe, agora eu farei alguns testes de funcionamento, deixa eu ver como é que ficou, o primeiro cartucho é o River Raid, selecionar dois jogadores, então, primeiro botão, segundo botão, direita, esquerda, para baixo, para cima, ok? Segundo controle, botão 1, botão 2, direita, esquerda, para baixo, para cima, o funcionamento está perfeito, o próximo cartucho é o Pac-Man, a imagem está ótima, então, direcional perfeito, agora o segundo jogador, tudo certinho, o terceiro cartucho é o River Raid 2, direita, esquerda, botão 1, botão 2, para cima, para baixo, esquerda, direita, o funcionamento está perfeito, do primeiro controle, para baixo, para cima, para baixo, para cima, aberto os gráficos é possível, ver o funcionamento, está bem suave, agora o segundo jogador, agora o segundo jogador, vamos voltar, tiro, esquerda, direita, esquerda, direita, para cima, e para baixo, ok? então, funcionamento, funcionamento, perfeito, direcional excelente, e os botões de tiro também, tá bom? então, agora, o jangulo rante, tudo certinho, e para finalizar, que é Stony Keepers, né, , 2, 2, o, o, o o, 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 Tchau, tchau. É isso aí. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança. Um forte abraço e fica com Deus. Até mais.